Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, dessa vez estamos aqui em Nova Iguaçu para mostrar esse achado aqui para vocês, um Morris 1949 Então, esse carro está aqui em Nova Iguaçu e eu vou mostrar ele no detalhes, por quê? Porque ele está à venda pessoal, o Sr. Celso está interessado em vender ele para quem quiser continuar um projeto O carro está há 30 anos com ele, vou mostrar ele no detalhes para vocês, deixa eu virar a câmera aqui, já começar a mostrar o interior e falar dos detalhes dele para vocês Ele está com esse carro desde a época em que o recibo continha aqueles selos, o recibo vinha com aqueles selos Então, ele começou o projeto, começou a desmontar o carro para poder fazer e acabou não dando continuidade, ele agora quer passar esse carro A Morris foi fundada em 1913 no Reino Unido, esse carro é raríssimo no Brasil, olha aqui pessoal, olha a frente dele Muito interessante o carrinho, precisando de cuidados, está vendo aqui? Vou abrir aqui e mostrar o interior para vocês Aqui, olha aqui, olha o painel todo original, ele estava começando a querer recuperar o painel, pintar o painel É um carrinho muito raro, ele tirou os para-choques, as saias Aqui, olha o estofamento do carro Vou mostrar aqui a parte de trás aqui também, olha Aqui é um projeto, né galera, aqui o estofamento do original Aqui já parece ser Não sei se é original, se é uma capa, vou perguntar ele para vocês Muito bacana esse carrinho Olha aqui, a lanterna dele é de vidro, estava vendo isso aqui, lanterna de vidro Aqui, ele colocou algumas coisas na malha, ele tem todas as peças do carro O carro todo original Esse vidro aqui, traseiro, é o único que não está no lugar, mas ele também tem esse vidro original Tá pessoal? Vem com a gente, vem com a gente que a gente vai mostrar o motor dele para vocês agora Aí pessoal, esse é o Senhor Celso, proprietário dessa raridade, ele vai abrir aqui o motor para mostrar para vocês Aqui ó pessoal, motor original, motorização original Esse carro quando foi lançado, o motor dele era 1018 cilindradas Esse aqui é do ano de 1949, do pós-guerra, já é o de 1476 cilindradas Tá vendo pessoal? Tudo no lugar Para você continuar o projeto, você que é interessado em raridades Carro bem legal Carro diferente Carro diferente, foi produzido só até 1971 Depois da associação da Morris Com a Austin A Austin se associou a Morris e deram continuidade ao carro até 1971 Uma informação bem interessante Esse carro também depois foi muito popular lá na Índia Porque era uma proposta da Morris no pós-guerra Era fazer um carro mais popular e econômico E aí fizeram essa belezura que está aqui ó Carrinho bem diferente É a primeira vez que a gente está filmando um carro desse no canal ó Isso aqui é para quem gosta de raridade Quem gosta de meter bronca num projeto ó Aqui ó, mostrar uma coisa bem peculiar da época Os instrumentos dele ó Antigamente usavam muito esses relógios analógicos Né? Nos carros Aqui ó Olha os instrumentos dele, que bacana ó Tá vendo? Amperais Aqui ó Marcador de combustível Aqui ó Temperatura Olha o emblema dele aqui ó Interior Aqui tem um dispositivo Que ele Eu acredito que é para injetar água lá no vidro Ele tem uma saída aqui ó Na parte aqui em cima Que injeta água no vidro E aqui um suzeiro né? Bem típico dos carros de época Da época desse aqui Né? Mostrar o símbolo lá na frente também Aqui ó A grade ó A grade tá em bom estado ó Baixo o empolimento nessa grade Baralzinho Da toda original o carro Carro de um dono só por 30 anos né? Então Aqui a parte aqui que eu mencionei Esse aqui é um lixador de água Porque ali pressiona e joga água ó Bem legal ó Aqui de metal isso aqui ó As maçanetas Carrinha realmente Todo original ó Aqui ó Outro emblema aqui dele na traseira aqui ó Morre-se Eu achei bem interessante essa questão aqui do Da lanterna de vidro mesmo Material completamente diferente do que Do que é feito hoje Ele tem aqui uma parte aqui de ferrugem Mas que é A galera que vai pegar pra fazer ó Tá vendo? Tá vendo? Aqui pessoal Os demais pontos da chapa dele ó Ó Todo intacto Tá vendo? Carro bem Bem liso Sem morsa ó Aqui ó Desse ponto aqui Aquele lado de trás que eu mostrei pra vocês O resto aqui ó Tá vendo? Chapa bem É um carro de 1949 né? Outro material né? Aqui ó A chapa dele aqui ó Aqui tem um pontozinho também Aqui ó Carrinho top demais pra resgate Aí pessoal Voltei aqui Pra dar detalhes pra vocês Que eu não sabia ó O estofamento original dele É esse marrom aqui ó Esse preto aqui É uma capa que ele botou de proteção Esse buraco aqui É o buraco do cinzeiro Ele tem o cinzeiro Tá ali ó O estofamento dele é original Esse marrom aqui ó Tá vendo? Muito legal ó Aqui pessoal O senhor Celso agora vai contar pra vocês Como ele adquiriu esse carro Tá? Então A palavra tá com ele Alô minha gente Eu sou arquiteto E tinha um mestre Um grande amigo Que eu aprendi muito E ele vivia cuidando desse carro De outras coisas Era um artesão E um dia ele me chegou Falou pro meu sogro Que esse carro seria meu E que eu desse o preço Eu fiquei sem jeito de dar o preço E o meu sogro então Intermediou e eu peguei o carro No sábado E por incrível que pareça Na quarta-feira ele faleceu Olhando a conversa depois A gente percebeu que ele sabia que ia subir Porque dividiu as coisas todas com o filho E pela maneira A emoção A emoção me toma Então pessoal É um carrinho É um carrinho com muita história Tá com ele há mais de 30 anos Né É um projeto Que o pessoal Dá continuidade aí E quem não for inscrito no canal Se inscreva E acompanhe A gente Em mais esse vídeo Desse Morris Em mais 1949 Eu vou deixar o telefone dele Aqui na tela Pra quem tiver interessado Ele ainda não tem ideia De valor desse carro Eu vou deixar o telefone dele Aqui na tela Pra vocês Ele está me ajudando Ele está me ajudando Ele está me ajudando Ele está me ajudando Então vem com a gente Galera Então galera O carrinho é esse Eu vou deixar o telefone Do senhor Celso Aqui na tela Pra vocês Espero que tenham gostado De mais esse vídeo Quem não for inscrito no canal Se inscreva Dê um like E nos sigam Pra mais resgate Como esse aqui Desse carrinho maravilhoso Aqui O Morris De 1949 No túnel do tempo No túnel do tempo Como o senhor Celso falou No túnel do tempo Carrinho de 1949 Pra resgate Pessoal